Alô você, você está no Te Politizei, seja muito bem-vindo e agora vamos falar sobre o aniversário do presidemente eleito pelo TSE. Inácio, neste domingo, foi aniversário do presidente mais antigo, digo, do presidente mais velho da República do Brasil. O presidente Stalinácio passou o seu aniversário numa alvorada longe das pessoas e ganhou um presente neste domingo. Foi a pior eleição do PT em todo o Brasil. O PT não conseguiu seu objetivo de eleger as maiores prefeituras do Brasil, ganhando somente uma capital. E o presente para o Lule foi a derrota nas prefeituras, praticamente expulsando o PT da vida política. Portanto, neste domingo, algumas entidades estiveram na frente do Palácio do Alvorada, comemorando o aniversário do presidente eleito pelo TSE, Inácio. É, foi uma comemoração bem animada para quem teve 60 milhões de votos, não é mesmo? Eu acho que eles estavam lá em forma de fantasmas, porque ninguém conseguiu ver. Mas ainda tiveram uma ajuda de uma turminha muito descolada que ainda fez um cartaz do Lula para fazer essa homenagem singela e ajudar nos votos de parabéns para você. Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro, Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Realmente foi uma coisa muito constrangedora. Eu, se fosse o pudim de pinga, pedia para o Flávio Dino dar um sumiço nessas imagens aí. Esse tipo de coisa não dá nem para comparar com o aniversário do Bolsonaro. Eu acho, só acho, que no aniversário do Bolsonaro teve mais gente. Estamos acompanhando imagens ao vivo, nesse momento, de Brasília. Porque hoje, 21 de março, é o aniversário do presidente Jair Bolsonaro. E apoiadores fizeram uma carreata na capital federal e, nesse momento, estão em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro já falou um pouquinho com os apoiadores. Daqui a pouquinho vamos acompanhar tudo o que Jair Bolsonaro já falou até o momento. Muriel Porfiro, boa tarde. Boa tarde, Carol Nogueira. Vamos juntas nessa tarde de domingo. Hoje, então, que é aniversário do presidente, ele faz 66 anos. A gente consegue ver muitos apoiadores do presidente em frente à residência oficial do presidente da República. Tem até um bolo, inclusive, nesse momento, o Bolsonaro cortando esse bolo. A gente está vendo imagens ao vivo deste momento no Palácio da Alvorada, em que eles celebram o aniversário do presidente neste domingo. O presidente Jair Bolsonaro usando máscara ali, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Os dois hoje já foram ao Twitter. A Michele Bolsonaro fazendo ali uma menção ao aniversário do marido. E o presidente Jair Bolsonaro utilizou hoje as redes sociais para destacar ações do governo federal no combate à Covid-19. Agora o presidente está oferecendo o primeiro pedaço do bolo do aniversário dele de 66 anos. Vai entregar para algum apoiador. Vamos acompanhar. São as imagens ao vivo. Muitos apoiadores nesse momento. Teve carreata na esponada dos ministérios pela manhã. E aí essa carreata parou exatamente nesse ponto que você vê agora. O Palácio da Alvorada. E o presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio para cumprimentar os apoiadores. E ele conversou com esses apoiadores. Vamos ver o que ele disse um pouco antes. Vamos acompanhar. E espera um pouquinho. Você acha que o constrangimento acabou? Não acabou não. Está só começando. Porque eles resolveram gravar um vídeo no estilo do Faustão, do arquivo confidencial. E foi uma reunião da quadrilha onde cada um deu o seu depoimento. Olha só que coisa mais constrangedora. Meu amor, ao seu lado eu posso acompanhar de perto o amor que você carrega pelo Brasil. No coração do sertão a esperança ganhou luz. Nasceu um brasileiro, filho de Dona Lindu. Com os pés descalços, mas com sonhos gigantes. Carregava no peito o desejo de mudar o destino. Da seca veio a força. Da fome a coragem. E da injustiça a luta. Ele se fez aço nas batalhas da vida. Acreditando que o Brasil pode ser para todas e todos. Um operário que sonhou alto. Que das mãos calejadas ergueu esperança. E fez do grito dos trabalhadores a sua voz. Nas fábricas, nas ruas, nos palanques. Sempre ao lado do povo. Porque a democracia só faz sentido quando ecoa a voz do povo. Cada lágrima, cada sorriso. Cada conquista, sempre em nome de muitos. O líder que não se curva. Mesmo nos momentos mais duros. Brasileiro que não desiste nunca. Que se levanta e continua a caminhar. Lula, o nome que veio do povo. E representa o sonho de milhões de brasileiros. Um sonho que se realiza. Um país que resiste, que luta e que avança para ser mais justo. Que dê orgulho ao seu povo. Você nos lembra, presidente, que é possível acreditar em dias melhores. Que a bandeira do Brasil é de todas e de todos. Que a força de uma nação está em seu povo. E no respeito às instituições. Hoje celebramos mais do que um aniversário. Celebramos sua vida, sua coragem, sua história. Muita sabedoria e saúde, porque juntos somos mais fortes. Lula, você é a prova viva de que com fé e determinação, qualquer sonho pode se realizar. O filho da dona Lindu é líder de uma nação. Seu legado é o Brasil que acreditamos, o Brasil que construímos. O Brasil de todas e todos os brasileiros. Feliz aniversário, presidente Lula. Feliz aniversário, presidente Lula. E a grande pergunta que fica é onde estão os 60 milhões de eleitores do Satanine? O pudim de pinga de nove dedos que não recebe nem sua família, porque os filhos dele não vão com a cara da primeira marmita de presidiário, a Janja. Então ele foi obrigado a passar o seu aniversário completamente só. Muito obrigado por ficar até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e comentar aqui embaixo o que você achou do aniversário do nove dedos. Muito obrigado pela sua companhia. Até já.